e aí o pessoal e galerinha chamo Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Gamings vamos fazendo aqui esse vídeozinho aqui do Forza 5 vamos tá jogando é pela primeira vez vamos aqui tá dando início ao jogo espero que a configuração esteja boa hein Bora lá o jogo o que seria isso selecionar alguma coisa nome sonho nome escolhe o nome gatinha flash governadora herói e aí cara herói aqui para gente ver e confirmar o nome escolhido era bom que a gente pudesse escolher né mas bora lá como herói e não tá fazendo uns videozinhos aqui do Forza 5 vamos ver como é que vai se comportar aqui na minha máquina né vamos ver como é que a gente vai conseguir tá fazendo esses vídeos hein se der tudo certo a gente vai poder tá postando o vídeo aí todos os dias às 15 horas da tarde então já se inscreve no canal ativa o sininho deixa o like maroto para ver se você está ajudando as divulgações dos vídeos caso que ele está nos apoiando nós temos a opção de seja membro tornando membro aí você não está ajudando melhor nos equipamentos e está trazendo lives com mais qualidade até mesmo aí novos conteúdos hein otimizando para o seu PC aguarde realmente a primeira vez não quis galerinha configurar em off onde infelizmente às vezes a gente vai fazer alguma configuração em off e simplesmente a gente não consegue começar do zero de novo aí quando a gente vê já é direto do que a gente já fez então aí vamos continuar começar realmente aí por mais otimizando aí pelo seu PC essas coisas eu gosto de pular eu gosto sempre de tá já no jogo e a gente tá agitando no jogo a gente aí simplesmente é já configurou tudo passou por todo o processo mas vamos aí a esse jogo indicar vamos tá fazendo isso aí vamos esperar esses download vamos ver se a gente faz em média 20 e 30 minutos aí de vídeo é lá gente vai tá fazendo aí no canal a partir de segunda a sexta às 20 horas e sábados e domingos às 10 horas da manhã e as 19 horas a nossas lábios durante a semana só às 20 horas até 22 e durante o dia a gente pode estar trazendo alguns vídeos aí eu quero ver se eu trago vídeo pela manhã quero ver se eu trago vídeo pela tarde e trago vídeo também às zero horas eu ver se eu consigo fazer uns vídeos de terror a gente vai estar postando aqui no canal a partir das zero horas por mais que nem visualização não a gente vai estar trazendo aí vários conteúdos onde tem alguns jogos aí que eu não tô trazendo em pró de que a gente está fazendo mais em focação de tá fazendo uma live e por eu estar no trabalho não tá dando tempo a gente fazer isso então vou focar em vários vídeos aí a gente vai postando de manhã tarde a live às 20 horas e a zero horas aí vai vizinho de ter uns vídeos de terror né e simplesmente as lives e ultimamente aí tá além de a gente tá fazendo a gente não tendo dificuldade de fazer que é do trabalho a gente não tá tendo views nenhuma cara parece que a impulsação em nosso canal ela tá mil abaixo de zero né tá horrível as nossas lives visualizações está horrível é o YouTube parece que em vez de tá divulgando as nossas lives ele tá parece que escondendo nosso canal né aparecendo que tá acontecendo isso tem quase dois mil inscritos e a gente não consegue aí em média sem visualizações cara 50 visualizações tá horrível mas brasileiro não desiste quem é guerreiro sempre continua a luta é falar tá otimizando aí o jogo creio eu que só a primeira jogatina vai ser assim eu acho que a partir das próximas vai ficar suça e eu já e também eu coloquei uma configuração que eu não costumo tá usando geralmente a mesma configurações para todos os jogos é mil é 1280 a 720 essa aqui tá 1600 900 né a ver se dá um destaque a mais como a gente vai tá fazendo o vídeo eu botei até ali para lançar o FPS tá mostrando aparentemente a espécie até bolsa e pelo 60 o que tá carregando ainda e aí eu vou estar postando vídeos também lá no kawaii né quem quiser tá seguindo a gente lá no kawaii aí vai estar na descrição aí abaixo aí meu ID que é o mesmo do canal Spark Games vou tá postando os vídeos de vídeozinhos de ter outro que pode ser até do próprio fosa GTA San Andres outros jogos com músicas como aqui no YouTube a gente tem várias polêmicas e direitos autorais eu vou focar mesmo esses vídeos lá no kawaii eu tava até fazendo no Instagram mas meu Instagram tá com alguma polêmica cara que tá adicionando a galera aí sozinho tá saindo adicionando aleatoriamente eu tô pensando já não vai excluir o Instagram e começar de novo Instagram nem fazer mais Instagram eu mandei um suporte aí para o Instagram para ver se ele responde eu tô com esse problema tava adicionado mil acho e acho que 1047 pessoas em eu mesmo tá adicionando ninguém é só tinham meus parentes alguns amigos aí eu seguindo e a gente aí mais de mil pessoas a gente seguindo sem eu seguir eu excluí essas essas pessoas e o que aconteceu do outro dia voltou mais 900 pessoas de novo eu digo ah tá de brincadeira a de brincadeira tá de brinquedo comigo aí mandei um suporte viu aí para o Instagram vamos ver se eles vão responder não uso muita rede sociais e ele já tá usando mesmo para estar postando aí os vídeos aí com música né o Tik Tok infelizmente também tem aqui no YouTube tem essas polêmicas de direitos autorais postei o primeiro vídeo que eu postei postei no Kawai Resolvi postar também no Tik Tok tirou o áudio e a música não era permitida lá na plataforma a gente por enquanto vamos ficar focado aqui no kawaii os vídeozinhos o música e o YouTube e ela não jogou muito da hora cara mas eu joguei o bem pesadinho também minha placa de vídeo rx 550 é 16 gigas de memória RAM processador i5 terceira geração e usando Windows 11 não sei dizer se é se tá dentro dos os requisitos mínimos ou não realmente eu nem sei dizer aí se se aguenta a gente tá jogando esse joguinho não realmente eu não parei para olhar o requisitos mínimos não hein eu não sei se isso aí demora mesmo e lá vamos enquanto tiver ainda está indo quantos minutos de vídeo já sete minutos aí só nessa brincadeira eu quero ver quantos FPS a gente vai tá praticamente tudo no baixo algumas coisas no médio e a maioria dos gráficos ali que automaticamente ele identificou botou baixo e alguns no médio até sombra botou no médio tá lá precisando para o seu PC aguarde e o solta aí filho sempre sento para se funciona um teclado e os alinhamento da direção a gente não tô com isso aí deve ser uma dica a taxa uma dicas para tá carregando ali ainda olha só o elemento de tração para ajudar o pilotagem acelerar quando ele estiver azul e frear quando estiver vermelho alguns e a linha de direção para aquela linhazinha que fica no chão geralmente eu não dou muito ponto a jogo que fica mostrando essas linhas não hein o fórmula 1 geralmente tem bastante disso e às vezes ainda e às vezes ela ainda fica preso na linha tem alguns fórmula 1 aí acho que tem uma opção que você bota que ele automaticamente ele se segue para fazer a curva sinceramente eu não gosto muito dessa opção não a gente que está dirigindo tem que saber mais ou menos a base do que fazer e carregando ainda 25 gpu e pesta em 50 baixo eu acho que a limitada 60 fps e pelo menos as informações que está dando para mim aqui na no bs tá tranquilo a gpu aqui tá 5.2 por cento foi a 4 por cento aí 4.6 diminuiu é o xbox games estúdio direi o fone é muito bem como falei e não tem que separar de direitos autorais em e o pior que eu tirei a música e a música continua casa o lugar mais lindo da terra onde todos são bem vindos juntos podemos explorar as maravilhas e as belezas do méxico sinta a verdadeira liberdade sinta a vida vamos juntos como amigos e famílias você pode pensar estamos prontos para o que vai acontecer colega se o horizon me ensinou uma coisa é que você tem só que se entregar e curtir a viagem aqui benvenidos a mexico Se vê do outro lado. Segue aquele carro. Confia em mim. Se inscreva no canal. O trânsito é um pouco intenso por aqui. Cuidado, hein? Tô fazendo novos amigos, é? Aproveita aí. Tenho que fazer outra entrega. Tchau. 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 Terra firme, nenhum arranhão, a selva espera Flamingos 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 Flamingo 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 Ouviram isso? É o avião de carga correndo lado a lado contra o AMG One Apertem os cintos, Horizon Já vi essa estrela antes e acreditem em mim Ela sabe como entrar com estilo Corre demais, hein? Beleza, esse foi o primeiro dia da nossa fiesta mexicana E só estamos esquentando Temos alguém especial conosco Deem as boas-vindas ao Horizon México Para a nossa estrela principal Seria legal se a gente conseguisse colocar o nosso nome, né? E botar herói ali Porque... Ela está participando de uma corrida dessa E nada mais, nada menos que o nome de herói, hein? Vamos personalizar aqui É uma trovoada de fiesta, amigos! O cabelo, o cabelo não está de boas Nunca tem de nada assim na história do festival Esperem e verão E... Pela dele? Como assim? Pela dela? Pela dela? Como assim, cara? Será que é isso aqui? Então tá, né? Olha isso É Chegando, Kate! Vamos ver? É, vamos deixar aí, galera Que eu não sei, hein? É, galera Nós já temos aí 22 minutos de... Para não ficar também um vídeo muito grande Nós vamos ver o que é que vai ter de apresentação aí Qualquer coisa a gente vai finalizar aqui E aí, com fé em Deus aí Amanhã a gente já traz um próximo vídeo para vocês, hein? Vamos ver só essa apresentação A gente finaliza Com uma corrida já Será ficar... Vamos fazer uma corrida pelo menos Corrida entre o tranquilo Saiu então essa apresentação, hein? Quero... Pera! 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 Ó, canso! Pera! Pera! O que mais? Cerros, desiertos, la selva, pirámides, la belleza de México. Sua pronúncia estava muy bien, aliás. Está melhorando, mas se o seu plano é dar uma passada no festival, vai precisar de um desses. Sem promessas, Jefa. Isso é seu, não? Como foi o seu voo? Nada mal. O procedimento de saída foi um pouco difícil. Aposto que sim. O Ramiro vai cuidar das suas expedições, eu vou coordenar a logística do festival e aí resta só... Primita, vem! Olha lá quem você chama de Primita, Primito. Eu vi o que você fez no Reino Unido. Vamos a ser de banda. Alejandra, certo? Se os boatos sobre o que você consegue fazer com um motor forem verdadeiros, com certeza seremos. E aí, conseguimos aquela encomenda? Chegou hoje de manhã. Isso! Caramba, que fantástico! Essa é uma coleção e tanto, você tem bom gosto. Vou levar pra garagem. Mas qual você vai tirar primeiro? Caracolos, e aí, galerinha? Ó, Supra, GR Supra... Caracolos... Partiu. Ah, o A90 Supra é a última versão de um dos carros mais icônicos do mundo. Boa escolha. Ainda mais se você gosta de drift. É não, não gosto não. Não gosto não. Quero voltar, posso voltar? Vamos ficar com esse troço mesmo. Vamos levar esse Supra pra um rolê. Massa? E que tal uma placa personalizada? Não posso botar o nome? Deixa eu ver. Olha, será, galerinha? Cadê a letra L? Ih, hein? Eu não consigo colocar meu nome no personagem, pelo menos a gente aqui. Ficando na placa, que legal. Cadê? Ah, a quantidade... Caracolos... A quantidade certinha, galerinha. Que da hora, rapaz. Galerinha, vamos finalizar o vídeo por aqui. 26 minutos. Se der tudo certo, a gente volta com mais vídeo aí de POSA 5. Forte abraço a todos. Fui. Eu tive que ficar usando a placa de carro. Não estava visível para os outros jogadores. Aff. Vai finalizar, ó. Ficou ali. Vamos finalizar por aqui. Se Deus quiser, a gente volta com mais vídeo de POSA. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora das novidades diárias de novo. Tchau.